METE-ME JASZ NESSE COOP METE-ME JASZ NESSE COOP E a pudresar os montes à espera que montes Assim nos chegou o diabo a dizer merda é ignorantes Agarraram-te logo para não percebesses antes Que só te querem pelos diamantes E os diamantes são aquilo que vendeste para vê-los na estante E num instante torna-se sonhos em pesadelos Porque não tiveste coragem para conquistá-los E mais vale levar um estalo do que um dom por um centavo Louvar a liberdade não é só comprar um cravo METE-ME JASZ NESSE COOP Que eu ponho rap no mic Não fregar na minha mente Pessoa para onde ela vai Trocar ideias e teorias menos naturais Sem tendências nem iguais E é lá que tu cais METE-ME JASZ NESSE COOP Coração ardente Mas uma mão esticada para ti Mas só dão a mão quando vem o braço Perguntem ao prazo Não é por acaso que eu estou aqui Todos prontos para um abraço Conversas que falo e faço Já existe espaço Ou precisão de ti Mas não fica bem dizer, né? Estão à espera que eu peça Não à espera que eu desapareça É mesmo à espera que eu apareça Mas apareci do outro lado E o meu legado está bem controlado Não precisa de ser tudo OG Tudo transformado Sem ser formatado Já podia ter vazado Mas eu ainda estou aqui A viver o que me foi dado Caminho traçado Só escolher um lado Então sou o que eu nasci Vejo o diabo ele estar aqui Também anda atrás de mim Mas não consegue Mas não consegue O meu rap não é nada Além de simba O fado O típico algarvio O angolano O mar afado No mar Sinto-me um espanhol E o meu pescado É servido em boa mesa Com vinhos do rio sado E a poesia É ritmo cadenciado Na melodia E quem diria Que o hip-hop um dia Me serviria Rimas e batidas Meu prazer em outras vidas No decante Deixo esta essência Repousar E quando servida Num pinó Não há como não Saborear a realidade Do requinte O que se sente E se transmite Quase a mesma diferença Entre Golias e David Façamos brinde Deixamos perder A tentação Falemos de sexo Socialismo E um pouco de reflexão Porque o prazer É tudo que nos define Como humanos Cumplir planos A liberdade Com os meus manos E é isto que sentimos Quando nos tornamos Contempranos Rap, jazz, blues Soul e fam Com as Como se sente Com as 함 Fermi Summa Obrigado.